Música Tem um ditado popular que diz que um serviço bem prestado faz você ser recomendado para até 3 pessoas e um serviço mal prestado faz você se queimar até com 300 E em termos de internet e mídia social são vários os canais e amplificadores que nós temos para reclamar de determinado serviço Sites como Reclame Aqui, Procon Online, além das nossas próprias redes sociais elas servem de ferramenta para que o consumidor coloque a boca no trombone para se queixar quando se sente lesado Mas, como tudo na vida, é preciso a gente ter cautela e equilíbrio A reclamação do consumidor tem que ser pautada pelo famoso bom senso e pela objetividade Vários empresários, olha só que interessante, tem ingressado e ganhado ações contra clientes que se excedem na reclamação de seus produtos e serviços nas redes sociais O caso mais recente aconteceu no Rio Grande do Sul O Tribunal de Justiça concedeu a indenização por danos morais a uma veterinária por ter sido ofendida por uma cliente nas redes sociais A cliente publicou lá no Facebook que a sua gata tinha morrido por incompetência da profissional O juiz fixou a condenação de R$ 3.500 O desembargador e o tribunal mantiveram a condenação sob fundamento de que a consumidora extrapolou os limites de externar sua reclamação O que precisa ficar claro para vocês é que o consumidor tem sim o direito de reclamar Só que ele não tem o direito de denegria em imagem do prestador de serviço Até porque o empresário, se for inteligente, ele consegue absorver a crítica para melhorar os seus produtos e serviços Só que a gente sabe que falhas e até abusos são cometidos por algumas empresas e prestadores de serviço contra os consumidores E aí quando há lesão, o consumidor pode bater as portas do judiciário para ter validado seus direitos As indenizações servem inclusive para isso Tanto para reparar lesões sofridas pela parte Quanto para atribuir um caráter pedagógico a quem cometeu a lesão E desestimular a prática de abusos com os demais A recomendação então da semana é essa É sim o seu direito de reclamar Só que é preciso você utilizar bom senso E aí havendo abusos contra você Bata lá as portas do judiciário na presença de um advogado de confiança Até a próxima